Maria Alice já vai nascer. Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? E aí, gente? Que a Maria Alice já está bem pertinho de chegar, isso eu acredito que todos os fãs da Virginia já sabem, né, pessoal? Mas hoje a Virginia compartilhou com seus seguidores, que já está bem mais próximo do mundo que a gente imagina, gente! Eu não consegui entender muito bem a relação da Virginia com o parto dela, que ela disse que vai ser um parto cesárea, mas parece que ela não vai marcar o parto. Eu não entendi isso, porque se ela falou em alguns stories, eu infelizmente perdi esses stories dela. Então eu não consegui entender, porque, tipo assim, geralmente a pessoa marca o dia do parto. Então ela já era pra saber o dia que a Maria Alice vai vir, só que ela ainda não sabe. Não sei se ela vai esperar, né, a vontade da Maria Alice e realizar a parto cesárea, eu não sei. Mas enfim, pessoal, alguns dias atrás a Virginia comentou que já estava com um de dilatação. A mulher precisa de nove ou dez, não me lembro. Hoje a Virginia comentou que estava fazendo as unhas e o cabelo e sentiu um formigamento no corpo, em todo o corpo. Então ela foi correndo, né, pro médico pra poder saber como ela estava e como a bebê estava. E chegando no médico, gente, ela descobriu o quê? O que é que ela descobriu? Que ela já está com dois centímetros de dilatação. Ai, quem tá ansioso pra ver a Maria Alice? Porque eu tô demais, confesso. Mas então, gente, a Virginia já comentou, tá? Ela comenta várias vezes nos stories que dessa semana Maria Alice não passa, tá? Semana que vem já temos a Maria Alice aqui, ai, imagina ela branquinha, lourinha, gente. A coisa mais linda desse mundo, dos olhos claros. Por causa do Zé Filipe, por causa da Virginia, da coito, ou moreninha, porque o Zé Filipe é meio moreninho, né? O que vocês acham? Gente, eu fico pensando assim, se eu estou ansiosa, que sou apenas fã da Virginia, imagina a Virginia e a família dela. Mas então, pessoal, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse assunto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Se inscreveu, ativou o sininho, curtiu esse vídeo? Ah, Milena, mas eu não gostei do vídeo. Então dá deslike aí, tá? Mas faz alguma coisa, tá bom? Então é isso, gente. Curtiu, comentou, tá? Comente aqui embaixo também a sua opinião sobre esse assunto, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, um mega beijo a todos. Fique com Deus até os próximos vídeos. Tchau!